Olha, você sabe que o Cartão Reforma tem duas vertentes, duas linhas. Uma delas é que ela, digamos assim, facilita a vida daqueles que estão em pequenas habitações. E, aliás, eu devo dizer que ao lado do Cartão Reforma, nós também vamos tentar fazer uma regularização das propriedades nas cidades. Você sabe que tem muita gente que mora em casas pequenas, em modestas habitações, mas não tem a propriedade. Então, ele vive lá, digamos assim, clandestinamente. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte, se você tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, ou vai querer ampliar o banheiro. E, para isso, nós estamos lançando o chamado Cartão Reforma. O que é o Cartão Reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos, até R$ 5 mil, para poder reformar a sua casa. Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar a sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo, estará dando emprego a alguém. Portanto, tem duas faces, prestigiar você, que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego pela possibilidade da contratação de pessoas. Nesta semana, nós estaremos lançando este plano.